Você é a funk dos teclados, falando de amor Eu te vi sentada na sua cabeça baixa Chorava por alto por alguém Cheguei de mansinho e puxei logo um assunto E no primeiro olhar passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, deixa eu te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, deixa eu te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Oh, sucessão Oh, pra tocar seu coração Cheguei de mansinho e puxei logo um assunto E no primeiro olhar passei a te conquistar Você deu bola e eu te beijei Menina linda, deixa eu te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, deixa eu te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz Menina linda, deixa eu te amar Menina linda, quero contigo ficar Menina linda, deixa eu te amar Por dez anos ou vinte ou mais Só seu amor que me satisfaz É pra tocar seu coração Chegando mais sucesso Simbora curtir Se a Frank dos Teclados Ao vivo Se vem A gente conversa sem uso de palavras Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucuras como amante Pergunta onde estou Com quem eu saí Nossos compromissos é de ficante É muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal Fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar Um homem se desapegado Oh, 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 oh A gente conversa sem uso de palavras Só pelo olhar Quando cê prende seu cabelo em minhas mãos É roupa no chão A gente se gosta como namorado Faz loucuras como amante Pergunta onde estou, com quem eu saí Nossos compromissos é de ficante É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama Muito solteiro, apaixonado Tá perfeito o nosso jeito de amar Um homem se desapegado Vamos falar de amor Oh, paixão Se é prontista, é claro E essa vai pra Simone Oh, 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 oh A nossa história começou Lá no meu show Quando eu te olhei Seu olhar me encantou Pentei pra você Se queria ficar Com um sorriso Se quis, 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 quis Fiquei tão feliz Sabe como eu fiquei Hoje sou os namorados Breve vamos casar Simone, você É o meu anjo É a mulher Tanto sonhei Essa aliança Representa o nosso amor Quero você Eu vou te amar Pra valer Sucesso de Frank e dos Teclados Vem comigo A nossa história começou Lá no meu show Quando eu te olhei Seu olhar me encantou Pentei pra você Se queria ficar Com um sorriso Se disse que sim Fiquei tão feliz Sabe como eu fiquei Hoje sou os namorados Breve vamos casar Simone, você É o meu anjo É a mulher Tanto sonhei Essa aliança Representa o nosso amor Só quero você E eu vou te amar Pra valer Música Quero você Eu vou te amar Na verdade Música Quero você Eu vou te amar Na verdade Música Música